Eu não sei o que eu sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada frente é uma sessão de hipnose O teu sorriso é uma overdose de amor Se mexe em raraça a minha cabeça Bacapã e blackout no meu coração É a loucuração Por que você não tem que revelar Com o amor e o poder de te amar Em teus braços, em teus laços Perdoe-me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas não tem que dizer E as estrelas não tem que dizer Qual o segredo De te querer tanto assim A paz e o poder de morrer Com o amor e o poder de morrer De te querer tanto assim Me apaixonei Tô com medo Porque não tem que cuidar de mim E as estrelas não tem que cuidar de mim E as estrelas não tem que cuidar de mim E as estrelas não tem que cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas não tem que cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor Meu anjo protetor E as estrelas não tem que cuidar de mim Só vou seguir De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Porque não tem que cuidar de mim Muito bom